O que é isso aí galera? Os irmãos malucos aí parece que inventaram um trem foguete cara, olha só Turbina ou transformador E eu trouxe o combustível do avião pra eles Vê o que esses caras vão inventar aí Era disso que precisava não é? Obrigado! Agora prepare sua mente frágil e pequena Crane Você está prestes a descobrir nosso plano E seu cérebro irá surtar Tá bom, tá bom, prossiga Prepare-se pra se surpreender Fizemos um vagão foguete Um foguete locomotor Um trem turbo Um veículo sobre trilhos a jato Temos três assentos Vamos atravessar a barricada do túnel Até o outro lado E você vai com a gente Vocês vão usar um trem como um ariete Com vocês dentro, é sério? Nosso plano é a prova de falhas Vamos, Fatim Eu disse que o intelecto limitado dele seria incapaz de absorver essa ideia É claro que poderia dar errado, né? Então observe nossos trabalhos, senhor primata E se arrependa, pois você não terá outra chance É isso mesmo, não terá Eu sei que não vou ter, porque não tem como vocês sobreviverem Você é um homem de pouca fé E de mente pequena Tá Tommy, fique com essa ferramenta de hacking Não precisamos mais dela Talvez você encontre alguns dos baús que atiramos do avião antes da queda Com o rastreador E isso aqui, até mesmo você pode abri-los Lá dentro, você vai encontrar uma verdadeira demonstração da nossa engenhosidade Se conseguir entender, é claro O que é de se duvidar? Adeus, Crane E lembre-se Caso comece a chover Vá pra dentro de algum lugar Meu conge, cara Deu merda Merda Fatim Tolga Vamos lá, vocês estão vivos? Ei Meu Deus Descanse em paz, rapazes Caramba Bicho tão louco Cadê o aparelho de hacker aqui? Tá aqui Vamos ver o que que eu dá pra Já tem uma caixinha aqui, vou ver como que funciona isso Vamos, mas nessa nem funciona Ah, não, tá aqui o outro? Ah, tá Como é que funciona isso agora? Opa Agora eu vou achar várias das invenções deles É isso aí Pelo menos valeu a pena ajudar esses dois loucos aí É isso aí, galera Vamos prosseguir Vamos prosseguir a nossa história e aprontar cada vez mais esse mundo louco Valeu, galera Aquele abraço Tchau, tchau.